Fala pessoal, tudo bem? Tranquilidade, tudo na paz? E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje um pouco de conteúdo aí diferente daquilo do que eu falo aqui no canal geralmente que tem a ver mais com a área de tecnologia, portátil, videogame, computador, essas coisas aí todas mas as coisas não estão fáceis pra ninguém, tá todo mundo aí apertado, parece que tá melhorando um pouco eu não vou entrar aqui nessa questão política, nessa questão de governo mas tá dando uma melhorada, é óbvio também que com o advento aí, com o fim, melhor dizendo da pandemia, as coisas tendem a ficar um pouco melhor, o mercado financeiro vai se estabilizando o mercado de trabalho vai melhorando e tal, então é normal que isso aconteça tanto no período da pandemia que aconteceu as recessões no mundo todo, né? Falta de emprego, falta de mão de obra, falta de peças e por aí vai, né? Uma coisa puxa a outra, agora as coisas estão começando a melhorar mas ainda assim estão sim um pouco apertada pra boa parte de nós a matéria aqui do site concursos no Brasil não tá sendo patrocinado, não tô ganhando nada não tem nenhum tipo de parceria nem nada, nenhum interesse é só um site como milhares que existem por aí que vira e mexe, publica algumas matérias de cursos, concursos, vagas e por aí vai é um site bem legal, você consegue ali colocar abrangência nacional, né? no caso pra todo o país, ou você consegue filtrar por estados é bem legal que às vezes você quer fazer um concurso pra outro estado e tal você consegue ver isso aqui, aqui tem algumas notícias, questões de empregos provas de questões anteriores de concurso e tudo mais provavelmente, eu não cheguei a ver, tá? mas provavelmente deve ter algum tipo de conteúdo pago aqui de questões anteriores, provas, simuladas e por aí vai mas é bem legal, então vamos lá 8 profissões com vagas sobrando por falta de mão de obra as profissões com vagas sobrando por falta de mão de obra são oportunidades para crescimento do mercado de trabalho aos profissionais que estão procurando uma boa remuneração e benefícios compatíveis quem assina a matéria aqui é a Cecília Fernandes e a matéria foi publicada no dia 28 de maio desse ano de 2023 as profissões com vagas sobrando por falta de mão de obra são setores que precisam de qualificação e especialização dos profissionais para desempenhar as atividades cotidianas desse modo, oferecem oportunidades de crescimento e planos de carreira para os trabalhadores no mercado acima de tudo, são áreas com um desenvolvimento constante por conta do advento da tecnologia e as inovações que continuam surgindo diariamente além disso, oferecem uma boa remuneração benefícios compatíveis com a possibilidade de estabelecer uma carreira estável saiba mais a seguir aí eles colocam aqui alguns anúncios, alguns links e tal anúncios não, links para outras matérias e vem aqui ó, analista de tecnologia da informação é a primeira aqui eu não sei se eles colocaram por ordem assim no sentido de importância ou se calhou aqui de ser realmente essa vaga que era a minha vaga atual tem a ver com esse serviço que eu especificamente atuo hoje que tem a ver com tecnologia da informação embora eu seja da segurança da informação mas tem tudo a ver, está tudo interligado então eu já trabalhei como analista de tecnologia da informação para alguns pode ser considerado helpdesk, processamento de dados, cpd cada um chama de um nome e eles ali não especificam muito bem mas vamos ver aqui ó o analista de tecnologia da informação é quem projeta, planeja, instala, configura, atualiza e realiza a manutenção das redes de computadores em uma instituição por essa atividade costumam receber entre 2.500 e 4.300 por mês como eu falei, eles dão uma pincelada geral, genérica, vamos dizer assim esse cargo de analista de tecnologia da informação é muito amplo pode englobar, como eu falei, desde um helpdesk até um analista de redes e tudo mais a faixa salarial de fato varia dentro do que eles colocaram ali depende muito do cliente, depende muito do contrato é uma vaga pela qual eu entendo porque eu já estou nisso aí há quase 20 anos já circulei por todas as áreas assim dentro desse nicho aí não sou programador, não sou desenvolvedor nem nada sai sempre na área de infra ou suporte então de fato esse valor aí é lógico que vai variar de acordo com a sua capacidade intelectual do seu estudo, formação e por aí vai e também da sua experiência então o inicial geralmente gira em torno de 2 um pouquinho abaixo daquilo ali que eles colocaram se você saiu da faculdade agora ou tem algum curso na área e tal geralmente está ali perto de 2 mil ou algo do tipo aí varia questão de benefício e tudo mais esse de 4.300 já seria um analista pleno ou um analista de infra um cara que já entende um pouco mais de redes e tudo mais mas a faixa salarial realmente é essa daí está dentro do parâmetro e a vaga de analista da informação, de tecnologia qualquer área que englobe tecnologia desde o suporte ao desenvolvedor, ao dev, por aí vai é uma área realmente muito boa para investir se você leva jeito, se você gosta é uma área que está carente realmente de bons profissionais a segunda como não poderia deixar de ser com a pandemia que passou, que assolou o mundo técnico em enfermagem a minha namorada é técnica em enfermagem realmente o mercado está muito aquecido mas pelo que eu converso com ela os salários não estão muito bons e geralmente a carga horária é muito puxada tanto que tem muitos profissionais que dão plantões em dois às vezes até três hospitais de forma ali meio que por baixo dos panos meio combinada, nada oficial mas tem sim plantões gente que faz freelance essas coisas todas é um mercado que cresceu muito com a pandemia óbvio, não poderia ser diferente mas ainda não está remunerando como merece não estão sendo remunerados como merecem os nossos queridos heróis enfermeiros que tanto nos ajudaram na pandemia a matéria diz aqui ó o técnico em enfermagem é quem atua auxiliando os enfermeiros nos cuidados com os pacientes e com o ambiente de saúde dessa forma realiza procedimentos de média e alta complexidade cuidando do pré-operatório e pós-operatório realizando a manutenção das condições de higiene e segurança das salas de hospital com remuneração média de dois salários mínimos estabelecidos na legislação atual os técnicos em enfermagem podem trabalhar em postos de saúde, hospitais clínicas particulares e até mesmo em domicílio é importante frisar né que eu tinha até acabado de esquecer de falar que existe o técnico em enfermagem e o enfermeiro são profissões distintas né bem eles ressaltaram ali o técnico óbvio tem a formação técnica em nível de segundo grau e o enfermeiro geralmente pelo menos isso é a legislação e as empresas sérias né o enfermeiro tem que ter formação superior graduação tá então o enfermeiro mesmo geralmente pelo menos no que eu sei assim pelo que eu entendo tem que ter a graduação e o técnico é quem auxilia ali o enfermeiro e obviamente os médicos também no dia a dia ali nos plantões em hospitais e tudo mais e tem também cuidadores de idosos né tem muita acompanhante é uma profissão também que tem crescido demais e a carência tem aumentado tá bom a população tem ficado cada vez mais velha né tem aumentado a expectativa de vida então é uma boa área se você gosta de lidar com gente tem paciência é uma área legal também essa de cuidador de idosos e no caso da enfermagem tem que gostar é muito né desse ambiente hospitalar é um ambiente bem é corrido bem punk né eu vejo conversa com a minha namorada é um ambiente que pra mim fora de cogitação não leva o menor jeito mas pra quem gosta é uma área muito boa a ser explorada a terceira opção aqui é técnico em agricultura digital considerado uma das profissões mais promissoras do mercado o técnico em agricultura digital trabalha com as ferramentas de digitalização e máquinas a fim de auxiliar na gestão de fazendas diferentemente do engenheiro agrônomo digital que trabalha em contato com as plantações o profissional técnico atua na coordenação dos sistemas e das tecnologias implementadas no setor da agricultura então ele é um auxiliador ali do engenheiro né igual a gente viu na questão do enfermeiro e do técnico em enfermagem essa questão aí do técnico em agricultura digital seria um auxiliar do engenheiro agrônomo digital apesar da importância esse cargo é recente e ainda está crescendo no país por conta disso possui uma média salarial em torno de 2.200 para os cargos iniciais isso eu não posso opinar muito porque eu não entendo é uma coisa voltada mais ao interior dificilmente você vai conseguir algo aqui aqui que eu digo nas grandes cidades nas capitais e tal é uma coisa mais voltada para o campo ao meu ver né pelo que eu estou entendendo aqui eu acho que tem a ver de plantação essas coisas ali agronomia e tudo mais então é uma coisa mais voltada para o interior então se de repente você é dessa área aí gosta às vezes gosta de agricultura como um todo de repente quiser se especializar e fazer a migração para o campo enfim é uma área que tem crescido demais também tá bom em seguida ali né em quarto esse sim engenheiro agrônomo digital aí já é uma carreira mais a nível de graduação né o engenheiro agrônomo digital é responsável por atuar na digitalização da produção das fazendas para otimizar os processos promover o manejo integrado no caso de pragas e doenças monitorar o clima e auxiliar na comercialização como é uma profissão recente no mercado estima-se que esse cargo tenha uma remuneração média em torno de 6.400 reais por mês em funções iniciais então para quem gosta aí para quem quer investir ou de repente para quem já é técnico atua em alguma coisa parecida com isso talvez investir nessa carreira aí nessa graduação de engenheiro agrônomo digital é uma boa né um salarizinho de 6 quase 6.500 iniciais aí por mês tá ótimo né para muitos de nós analistas de preços é a quinta opção o analista de preços costuma receber entre 3.700 e 5.200 por mês esse é o profissional que fornece às empresas uma orientação específica sobre as decisões e estratégias de preços no mercado desse modo realiza pesquisas e levantamentos na indústria para identificar as melhores oportunidades de negócio é um antigo comprador é um cargo muito é muito comum de a gente ver por aí parece que houve uma chancela as empresas estão vamos dizer assim reforçando isso nos cargos no seu quadro de pessoal melhor dizendo antigamente tinha essa função via muito isso comprador comprador setor de compras e tal então é aquele profissional responsável por fazer todo esse levantamento de custo operacional quanto vai custar fazer ali a logística calcular tudo isso então é uma coisa que tem mais a ver com a área de exatas pessoal que de repente é formada em economia ou é de uma outra área de exatas talvez se estiver enfrentando algum tipo de dificuldade para começar como analista de financeiro analista de mercado ou coisas do gênero é uma área a ser explorada também e paga razoavelmente bem para quem está iniciando entre 3,700 e 5,200 então é uma boa oportunidade também analista de preços o sexto especialista especialista em segurança da informação essa é a minha área atual é onde eu trabalho eu já passei o olho ali e vi que o salário é muito alto pelo que eu sei mas vamos lá esse profissional é responsável por administrar sistemas de informação e a disponibilidade de recursos para uma companhia além disso é quem identifica os pontos fracos em sistemas servidores aplicações e redes tecnológicas portanto monitora a segurança para garantir a integridade dos dados da empresa atualmente a média salarial para esta função no país é em torno de 9,500 reais meu Deus o profissional pode se formar na área de segurança da informação por meios de graduações tecnológicas ou graduações formais na categoria de bacharel 9,500 realmente está um pouco fora da realidade eles deram uma viajada mas tudo depende também do que eles levaram em consideração aqui no contexto de fato o cargo de especialista em segurança da informação é uma formação carente aqui no Brasil de fato o que acontece como aconteceu comigo talvez de repente pela minha faixa salarial está abaixo bem abaixo disso se deve ao fato como eu falei da questão de migração como é uma coisa recente poucas empresas ainda investem nisso até empresas grandes eu trabalho em uma empresa gigante aqui no Brasil mas ainda está em fase inicial durante muito tempo tinha aquela cultura de que não era necessário era uma bobeira era desnecessário investir em segurança existiam lá os setores da tecnologia e eles ficavam responsáveis por tudo implementar antivírus segurança de dados aquelas coisas todas hoje as empresas já estão ali reservando parte dos seus recursos para investir na tecnologia separadamente então tem um cara da TI tem um cara da telecomunicações tem um cara de infra tem um cara de segurança então as empresas estão começando a criar essa cultura então de fato para um cara que está saindo da faculdade uma mulher um profissional formado inicial a faixa salarial de início está em torno de 5 mil 5 mil e alguma coisa lógico se você tiver certificação pós-graduação especialização MBA qualquer coisa que agregue que nessa área a certificação de segurança é mais específica as certificações voltadas para segurança óbvio que são mais requisitadas Cisco coisas do gênero quanto mais você tiver mais vai agregar no seu currículo e melhor vai ser o seu salário tá bom mas 9.500 ali eles foram longe demais isso aí realmente é para quem já é pleno e com bastante certificações começa nessa faixa aí e varia entre 10 a 12 mil reais mais ou menos tá mas aí como eu falei tem que estar com uma formação bem top 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 o inicial aí para um bom profissional gira em torno de 4 a 5 mil mais ou menos nessa faixa beleza eu tô bem abaixo disso que eu fui migrado e eu tô eu fiz eu fiz o processo inverso como eu falei né fui migrado de área já tinha curso já tinha tudo mas não tinha experiência então agora eu tô tentando crescer nessa área também eu tô amando 7. Vendedor de sistemas de energia solar o vendedor de sistemas de energia solar ou vendedor fotovoltaico é um profissional que trabalha na área comercial e de vendas com especialização técnica no geral atua na prospecção de novos clientes contato por telefone ou e-mail realiza visitas técnicas aos consumidores acompanha os projetos e também cria estratégias de vendas com equipe para essa função pode-se exigir o nível acadêmico de ensino médio com habilitação e veículo próprio mas também é comum a solicitação de experiência com vendas o profissional pode aumentar a sua competitividade ao aprender sobre a indústria de painéis solares neste caso costuma receber em média um salário de 2.800 por mês isso aqui eu abro um parêntese eu tive recentemente a vida é muito engraçada só abrindo esse parêntese rápido aqui para contar meus causos eu tive recentemente com um amigo que tem uma sorveteria aqui perto a gente estava conversando e ele colocou um sistema de placas solares lá e o custo realmente dele com energia com a conta de luz caiu realmente absurdamente ele tipo assim pagava um exemplo vamos dar aqui mil reais por mês caiu para pagar tipo 120 algo do todo é realmente uma economia muito grande e conversando com o cara que foi lá fazer o orçamento e tudo mais ele realmente falou isso para a gente ele falou cara a demanda tem crescido muito e ele não é especialista nada ele mostra aqui na matéria era só vendedor lógico que no dia a dia ele vai aprendendo uma coisa aqui e outra ali mas ele só faz isso só faz a prospecção dos clientes distribui os folders faz ali aquele primeiro contato atua tão somente na área de vendas e depois sim é que vem a equipe técnica para poder fazer a instalação e tudo mais eu acho que eles não mencionaram isso aqui mas tem tudo a ver também então não só o vendedor de sistemas de energia solar mas como quem trabalha instalando então se você de repente é eletricista técnico em eletrônica ou algo do tipo e quer fazer uma especialização quer aprender um pouco disso tem muito curso por aí que ensina isso está em alta cada vez mais as empresas têm adotado estão vendo assim como foi com a questão da segurança da informação essa questão também de energia solar porque é um custo altíssimo que eles têm com energia mensal e a redução ao colocar essas placas por mais que no primeiro momento o custo seja alto para você instalar esse meu amigo gastou algo em torno de 20 mil eu acho para colocar esse sistema na sorveteria 20 mil 16 algo do tipo assim foi bem caro mas ele falou cara isso aqui com 2, 3 anos no máximo até menos já se paga você vê eu tinha um custo de mil com energia estou gastando 100 quer dizer quase 10 vezes menos e o cara tem máquinas de sorvete tem lâmpadas que puxam na loja enfim só uma máquina de sorvete é um absurdo então é um setor que está crescendo bastante eu se entendesse um pouco de eletrônica eletricista algo do gênero elétrica eu faria sim porque a demanda está muito alta e esse vendedor acabei que comecei e não terminei o vendedor falou cara eu fecho pelo menos umas 5, 6 vendas por mês você vê nesse valor aí eu não sei qual é a comissão dele mas o rapaz lá da loja gastou 20 mil para colocar se ele tiver uma comissão de 10% não sei dá para tirar um dinheiro legal então assim é uma profissão realmente que está em alta não diretamente de sistema solar se você é da área de vendas seja ela qual for tem um carro sabe desenrolar bem investe nisso aí porque está em alta de verdade e por último aqui a oitava designer de experiência do usuário essa aqui para mim realmente é nova o UX designer ou designer de experiência do usuário é o profissional que trabalha com o objetivo de gerar melhorias para os usuários de aplicativos sites plataformas serviços e produtos dessa forma adota os conhecimentos da área do design para gerar uma experiência imersiva e positiva ao consumidor nesse sentido podem contribuir aos aspectos de usabilidade navegabilidade velocidade de carregamento otimização do atendimento e gamificação do serviço oferecido pela empresa atualmente estima-se que a média salarial para esse cargo seja em torno de 3.200 reais para os níveis iniciais ela termina aqui a matéria é eu realmente não conhecia essa profissão é algo deve ser bem novo aí no mercado eu pensei que tivesse alguma ligação tivesse alguma coisa ali envolvida com o analista de qualidade analista de testes que são aqueles profissionais que fazem ali o setor vamos dizer assim pós-programação testam as vulnerabilidades fazem todo aquele processo lá para poder antes do produto do software do aplicativo que seja ir para o consumidor e tal mas não tem nada a ver não dei uma pesquisada rápida que parece que não tem nada a ver são coisas diferentes o design de experiência do usuário é como se ele fosse de fato o usuário foi isso que eu entendi se eu estiver errado me corrijam aqui mas é como se ele fosse um usuário mesmo então ele vai testar como se fosse o usuário na questão da qualidade o analista de qualidade o analista de testes ele é um complemento da fase de processamento ali de produção do aplicativo ou do software ele está junto ali com os caras que desenvolvem e tal é antes de ir para o consumidor esse design de experiência do usuário ele se coloca na visão do usuário mesmo do leigo recebendo aquilo então ele vai testar navegação velocidade vai simular erros às vezes o próprio usuário pode se confundir achar que é uma coisa então é mais ou menos isso pelo menos foi o que eu entendi eu não estou sabendo explicar muito bem mas são profissões distintas analista de qualidade de testes é uma coisa e design de experiência de usuário é outra é uma coisa mais voltada para o lado leigo pelo menos foi isso que eu consegui desenrolar aqui mas está aí são oito profissões que estão em alta no mercado segundo essa matéria concursos no Brasil aqui esse site lógico que tem muitas outras não dá aqui talvez eu vá trazendo ao longo dos meses ao longo do ano vou trazendo mais mas essa de fato essa última que realmente eu não conhecia não sabia que tinha essa profissão mas todas as outras eu já estava meio que inserido já conheço alguma coisa e analista de preço para mim é o antigo comprador que só mudou o nome ali mas que nunca deixou de estar em alta é um profissional muito requisitado mas que hoje está trabalhando além da questão de compras tem a questão de logística são dois profissionais que trabalham em conjunto o analista de logística aquele profissional que faz o cálculo do frete aquelas coisas todas junto com o analista de preço que é quem vai comprar quem vai fazer a compra dos produtos em si dos insumos então está aí espero que vocês tenham gostado acho que tem tudo aí para a gente desenrolar esse conteúdo é bem legal é uma coisa que interessa a todos nós jogar é muito bom tecnologia é muito bom videogame é muito bom mas dinheiro no bolso também é muito bom então se você está pretendendo fazer um concurso faz sim estuda corre atrás para você ter uma boa aposentadoria no futuro o brasileiro não tem muito essa mania de pensar nem mania essa cultura de pensar a longo prazo de pensar no futuro então é isso espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus um abraço até a próxima fui